Olá meninas, novidades pra amanhã, segundona, dia 14, 60 partes sapato, bora lá. Chegou esse fila, tá? Ele é tamanho 34, gente, ó, e ele vai tá por 45 reais. Gente, olha esse cuturno novíssimo da marca Dakota. Ele é tamanho, é, 38, 60 reais, lembrando que a gente vende tanto na loja física como pelo Hades. Então se você é de outro estado, não pode vir, ou é daqui, mas trabalha de manhã, manda pra gente no Hades que a gente reserva mediante o Pix, tá bom? Ou mediante aquele link que é de cartão de crédito que a gente faz também. Via Marte, olha que linda, ela é um tamanho 39, olha o precinho, 36 reais, lembrando que o valor que eu falo já está com descontinho, que é Pix ou dinheiro, tá? Mas quer fazer débito ou crédito também pode, mas não tem os 10%. Gente, Ana Bela da Visano, novíssima, 40 reais, tamanho 39. Olha essa botinha, gente, novíssima também, tamanho 38, 45 reais é masculina. É, coloche, gente, ó, super, hiper, mega conforto, tamanho 36 e ele vai tá por 45 reais. Zax, chinelinho da Zax, tamanho 35, 18 reais. Gente, olha essa sandália que é tudo, ó, é tamanho 37, 36 reais. Esse aqui é um tênis da Via Marte, mas como ele tá mais usadinho e tá sem a palmilha, 18 reais e ele é tamanho 30 e tamanho 38. Veio também a molequinha, tamanho 38, 18 reais. Gente, olha esse aqui, tamanho 30, deixa eu ver aqui, meninas, tamanho 36, tá? E ele está por, gente, peraí, 36, é, 35, 36 reais. Ele é da marca Via Marte. Gente, ó, chutes tamanho 38, 31,50 essas chutes. Moleca nova, gente, peraí, Carol. É, tamanho, olha, teninho novo da moleca, tamanho 37, 45 reais. Gente, olha essa sandália que linda, tamanho 37, 36 reais. Molequinha, tamanho 35, 18 reais. Essa daqui, ó, rasteirinha, tamanho 37, 18 reais. Capricho, meninas, ó, tamanho 36 e vai tá por, deixa eu ver aqui, Caíque, 40 reais agora, gente. Olha esse tênis da Chutes, que maravilhoso. Ele é 80 reais e ele é tamanho 36, tá? Chutes original. É, sapatilha da Petite de Oli. Carol, tem uma moça lá na frente, você vê lá pra mim? Nova, tamanho 38 e está por 31,50, gente, sapatilha da Petite de Oli. Ó, molequinha, 18 reais pra trabalhar, né, meninas? Tamanho 38, mais uma Zax, tamanho 35, 18 reais. Gente, esse aqui é o Usaflex, mulezinho da Usaflex. Ele tá descolando aqui, tá? Mas aqui é só linha, é só colar. Eu vou fazer 18 reais, tamanho 37. Beira Rio, 27 reais, tamanho 36. Olha esse tênis da Via Marte, gente. Tamanho, deixa eu ver pra vocês, tamanho 35 e ele está por 40 reais. É, essa da linha da Mr. Cat, marquinha boa, tamanho 40. Não, tamanho 39 e vai estar por 31,50. Teninho, gente, tênizinho, ó, 27 reais, tamanho 35. Olha essa visando, gente. Tamanho 34, 40 reais, mais um tênis novo da Moleca, tamanho 39, 45 reais. Gente, olha esse escarpão que se amarra aqui da Vicenza, tamanho 37 e vai estar por 27 reais. Olha essa botinha, gente, da Boteiro, tamanho 36 e vai estar por 50 reais. Gente, olha essa bota aqui, diferente da Visando, novíssima. Ela vai estar por 60 reais e é tamanho 35. Molequinha nova, tamanho 35, vai estar por 18 reais. Esse aqui, gente, ó, 27 reais, tamanho 36. Olha essa papete que linda, meninas. Tamanho 37, vai estar por 31,50. Mais um saltinho da Visando, tamanho 39, vai estar por 40 reais. Gente, usa flex, olha isso aqui. Tamanho 41, como é difícil vir sapato 41 feminino, veio esse, 36 reais. Veio também fila, meninas, tênis da fila original, 40 reais. Ele é tamanho 34. Olha essa sapatilha que legal da Santa Lola, tamanho 39 e ela vai estar por 31,50. Ó, Visando, tamanho 35, 31,50. Gente, olha isso aqui, meninas. Moleca, tamanho 38, vai estar por 36 reais. Meninas, olha isso aqui, tamanho 38, 36 reais. Gente, olha que linda essa branquinha. Novíssima, tamanho 35, 36 reais. Anacapre, tamanho 35, 31,50. Agora, essa novíssima, da Visando, tamanho 36, vai estar por 36 reais. Mulezinho de onça, da Visando, tamanho 38, 36 reais. Mulezinho, gente, da Offline, tamanho 38, 31,50. Gente, olha que linda essa sandália da Visando, tamanho 36. Ela vai estar por 36 reais. Tênis original da Nike, gente. Quase 400 reais na loja. Aqui vai estar 100 reais. Ele é tamanho, vamos ver aqui. Tamanho 35, tá? Original. Ó, Modari, gente. Bem confortável, Modari com amortecedor. Tamanho 36, 45 reais. Visando, 18 reais, tamanho 35. Esse aqui é mais de... É quase 500 contos, gente. É isso mesmo, tá? E é legal que ele é... Hã? Mais de 500 contos que a gente viu, né, Carol? Ele é tamanho 38 e vai estar por 100 reais, que é da Adidas. Olha essa daqui, gente, da Cotinha. Tamanho 33 e ela vai estar por, deixa eu ver, 36 reais. Bota da Visando. Olha essa bota, gente. Novíssima, tá, ó. Ela é tamanho 35 e vai estar por 80 reais. Mais um tênis novíssimo da BBC. Esse, tá? Lindo. Tamanho 36, 49,50. Gente, olha que lindinho. Bem confortável da Visando. Tamanho 37 por... 31,50. Pecinha de 9 reais temos esse, tamanho 40. Ó, alçarzinho similar, tá? 40 reais. E ele é tamanho... Deixa eu ver, peraí, gente. Gente, não tô achando o tamanho, mas ele é um 35, 36, tá? Depois eu vejo certinho. Mule da Dakota, tamanho 36. Olha que lindo, 31,50. Esse aqui, gente, ele é em couro, ó. Tênis, tamanho 38. Vai estar por 27 reais. E por último, essa bota novíssima. Olha que linda. Da Visando. Não, perdão. Da Via Uno, tamanho 38 por 60 reais. Então, gostou? Venha na loja. Se conseguir vir cedo, né? É bom que daí você pega os melhores garimpos. Se não, pode vir ao longo do dia que tá cheia. Tá lotada a loja. Mas se você não pode, manda pra gente no WhatsApp. Tchau, meninas.